O crime passa a figurar em um artigo específico, em vez de ser um tipo de homicídio qualificado como é hoje. A pena atual, de 12 a 30 anos de reclusão, aumenta para 20 a 40 anos. Com relação à Lei Maria da Penha, o projeto aumenta a pena do condenado que descumprir medida protetiva contra a vítima. A pena para esse crime de violação da medida protetiva aumenta de detenção de 3 meses a 2 anos, para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Para o crime de agressão praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses será triplicada. O crime de feminicídio tem aumentado no Brasil. Apenas no estado de São Paulo foram 134 casos até julho.